Lele é o destruidor de pregas, termogênicos e pré-treino, vale a pena comprar? Eu acredito que sim, eu gosto de um termogênico, gosto de um pré-treino, vai ter que ser de qualidade, e é difícil você achar alguma coisa de qualidade, mas se você encontrar, os últimos que eu utilizei era da Dragon, eu utilizava o Venom como pré-treino e o Black Viper como termogênico, mas tem muito tempo que eu não utilizo, não sei se mudou a fórmula, que eles sempre estão atualizando e nem todas as atualizações deveriam, mas nem todas deixam o produto melhor, tem algumas atualizações que deixam o produto mais fraco, vai entender, mas eu gosto de um pré-treino e de um termogênico, eu acho válido sim, sabendo associar o seu objetivo é maravilhoso.